Música Então foi a milinha aqui na frente da casa Como vocês podem ver, né Que é o portãozinho bem simples Pode ver que nem tem cadeado Essa fitinha aí que prende o portão Porque aqui é bem tranquilo Santa Catarina Os murinhos tudo baixo Aqui o pessoal aqui é bem da hora E aqui a frente Eu ali, né Bem agradável aqui o clima Nossa casa é essa aí da esquerda Aí tem um lugarzinho pra gente ficar Tem uma redezinha E é super top, família Música 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 Caleirinha pra sentar de boa, redinha Bem confortável Bem diferentinha Aí a entradinha Vem acompanhar a casa da família Entra aqui com ele Tá mostrando um pouquinho a casa que a gente alugou aqui Santa Catarina Na região da Penha Aqui a gente ainda já tá na cozinha Aqui ó É o fogão Vem o frigobarzinho Já vem os altes cílios Pra você cozinhar Já vem as coisas Pra tomar café Micro-ondas Já vem um monte de coisa Pra Pra parte da cozinha E Tem até Extintos de incêndio Família Tô mano aí Aqui ó Aqui já é parte da Dos quartos Ó Pode vir Comigo Vem Ar-condicionado Aqui em Santa Catarina Que é muito calor Tem um ar-condicionado Aqui na direita O banheirinho Super grande Com o velhinho Top Aqui Aqui é a cama Uma cama de casal Uma cama de casal Aqui vem Dois gredetes Aqui dá tranquilo Com uma caminha Pessoal Com uma caminha De boa Aqui já vem Os amarginhos Pra você colocar Suas coisas Aqui vem A televisão Uma escadeirinha Pra sentar Super top Família É bem pequenininho Mas bem arrumado Acaba com uma família De boa E aqui tem até um Manualzinho Aqui Que ele deixa a senha Do wi-fi E algumas instruções Avisando Que aqui é tudo 220 Porque a gente Acostuma de São Paulo 110, 110 Aqui é tudo 220 Aí já tem até Esse clicadinho ali Pra usar Tem bastante tomada O wi-fi Pega bem aqui E é isso família É um pouquinho Da casa A gente alugou Aqui na Santa Catarina Na região da Penha Que é bem pertinho Da praia A gente pega uma reta Aqui E já cai direto Na bacia da vovó Que é super top E lá É tipo uma praia deserta Deserta mesmo Eu fui lá Só tinha ali Minha namorada Só Super linda Recomendo pra quem Vim aqui em Santa Catarina Que é bastante calor Tá bastante calor A gente está em São Paulo Tava mó chuva A gente ficou até com medo De chegar aqui Tá o tempo feio Também Aqui só tá Só a noite Que dá uma chuvinha Mas é tipo Uma chuva de verão Bem tranquilo Mas de manhã Agora já tá um solzão E aqui o tempo É super top Pessoal aqui é de bolo Pessoal aqui é bem Como posso dizer É bem tranquilo Bem legalzinho E eu recomendo Você que quer vir Passar na Catarina É muito top E é isso família Estamos juntos Muito obrigado É nóis Tchau 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 Tchau